E essa música aqui foi escrita com muito carinho e muito mais preço, porque eu sou um cara que dou valor ao passado. O passado não é algo que tem que ficar ali atrás da gaveta, é para ser guardado na gaveta sim, mas dentro de um cofre há sete chaves. Se não fosse o passado eu não teria o presente e muito mais o desenho do futuro, né? E essa música aqui me toca e o vício da minha vida se tornou esse. Tô vivendo disso há um tempo e isso tornou meu vício. Máximo respeito por aqueles que lutaram pelo movimento lá no início. O funk do rim não morreu, está em plena evolução. Do consciente ao melody, se de 30 ao 150, deixa tocar meu tamborzão. Eu só quero é ser feliz, como o Cidinho diz, mas o Silva como o Bob Ruh mandou falar. E o Pararapapá do Léo joga o dedo pro ar. E com o Pixote lá na Cidade Alta, tudo tem fundamento e tem início. E isso nada pode apagar. E essa porra que virou meu vício, e hoje eu não consigo parar. Deixa tocar minha voz, deixa, deixa tocar o tambor, deixa. Pode cantar sim ou canta, isso é feito com muito amor. Deixa tocar minha voz, deixa, deixa tocar o tambor. Deixa tocar, pode dançar sim ou canta, isso é feito com muito amor. Eu tô vivendo disso há um tempo e isso tornou meu vício. Máximo respeito por aqueles que lutaram pelo movimento lá no início. O funk do rio não morreu, está em plena evolução. Do consciente ao melody, se de 30 ao 150, deixa tocar meu tamborzão. Eu só quero é ser feliz, como o Cidinho diz, mas o Silva como o Bob Ruh mandou falar. E o Pararapapá do Léo jogado de cruar. E o Pixote na Cidade Alta, tudo tem fundamento e tem início. E isso nada pode apagar. E essa porra que virou meu vício, e hoje eu não consigo parar. Deixa tocar minha voz, deixa, deixa tocar o tambor. Deixa, pode cantar sim ou canta, isso é feito com muito amor. Deixa tocar minha voz, deixa, deixa tocar o tambor. Deixa, pode dançar sim ou canta, isso é feito com muito amor. Deixa, pode dançar sim ou canta, isso é feito com muito amor.